Hoje é aquele dia bonito que os jogadores mais gostam nos videogames, né? Falar de microtransação nos jogos. Ah, acho que todo jogador adora microtransação. É algo maravilhoso, só que não. Hoje nós temos notícias de dois jogos aqui. O primeiro é sobre o Gran Turismo 7. Sim, ele volta a se envolver em nova polêmica de microtransação aí, ferrando seus jogadores. E também o Diablo, que não vai ser lançado, Diablo Immortal. Não vai ser lançado em dois países, por causa da sua microtransação também. Ele foi proibido de ser lançado nesses países. Olha que interessante. Pois é, vamos comentar sobre essas duas maravilhas dos jogos aí, né? Que são predatórios contra o jogador. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se quiser participar do nosso grupo de promoções, sempre vai garantir jogos, consoles, periféricos, cenários, etc. Dos melhores preços, acessa aí pra participar lá. Beleza, puxa seu banquinho, senta aqui do nosso lado. E vem comigo pro vídeo. Então, o Gran Turismo já se envolveu em polêmica lá no passado. Inclusive, motivos dessas polêmicas fez o jogo estar com nota 2 hoje no Metacritic. Uma das notas mais baixas. Embora no seu núcleo, no seu alicerce em si, o jogo seja um jogo de corrida que muitos elogiam. Ele tem esse problema sério de ganância em cima do bolso do jogador. O Gran Turismo 7 é um jogo que recém lançou e é um jogo pago. Um AAA que você paga caro por ele. Hoje já caiu um pouco o preço dele. Acho que tá 100 e pouco aí se você procurar um pouquinho as mídias digitais. Mas no lançamento era aquele preço full price. 200, 300 reais você achava esse jogo. Então, você já pagava por um jogo full price. E aí, o jogo veio com microtransações. Os carros ali, você pode comprar com o dinheiro de verdade. Beleza? Mas você também pode adquirir dentro do jogo. E aí, começou toda essa polêmica. Porque o Gran Turismo 7, a primeira vez ali, a primeira coisa que ele se envolveu. Que a gente até comentou aqui no canal. Foi que os caras diminuíram os prêmios de corrida. Além dos carros serem muito mais caros. O preço dos carros seria muito mais caros em dinheiro vivo. Em relação ao Gran Turismo anterior, que eu acho que era o Sport. Ainda assim, o jogo diminuiu o prêmio que você ganhava fazendo as pistas. Então, você ganhava menos dinheiro para comprar carro dentro do jogo. Ou seja, você tinha que ficar grindando. Jogando diversas vezes over and over again. Para você conseguir um carro. Ou você desembolsar o dinheiro. Eu já cansei de comentar aqui. Se o jogo tem algo para poupar o seu tempo pago. É porque ele artificialmente deixou o tempo mais chato. Ele aumentou o tempo. Ele faz você perder mais tempo com as coisas. Para você querer ceder e pagar. Não existe um jogo bonzinho. Ele não vai ser tranquilo. De você conseguir um item gratuito. Se também tem a opção daquele item pago. Então, ele vai colocar um empecilho. Algo para poder fazer você ceder. E o Gran Turismo tentou fazer isso. Diminuir o prêmio das pistas. Que é para você não ter aquele saco de ficar farmando. Por horas, por dias. Para você conseguir os carros que você quer. E você ir lá e desembolsar o dinheiro com os caras. Essa polêmica foi tanta. Que os caras foram lá. E diminuíram a nota do jogo para dois. E aí a empresa voltou atrás. Ai, desculpa. Ai, foi sem querer. A gente preza pelos nossos pais. E agora, o que aconteceu? Os caras ali, eles tiveram uma ideia maravilhosa. De que é que eles acompanham o preço dos carros. Em relação ao mundo real. Que é para ser algo mais real. Mais realista. Então, o que aconteceu? O preço de 27 carros dentro do jogo subiram. Dois abaixaram de preço. E 27 subiram de preço. Que é para acompanhar o mercado. Esses carros aumentaram de preço na vida real. Então, dentro do jogo, eles também aumentam de preço. E não é só o preço que aumenta de você conseguir ele dentro do jogo. Não. Aumenta o preço dele. De você comprar em microtransação. Tá? E tem muitos fãs chateados. Teve um cara que fez um post ali. Comentando bastantes problemas do Gran Turismo. Em relação aos caras. Estar focando nesse tipo de coisa. E tentar focar no marketing. Para fingir que é um simulador. Totalmente ali imersivo, né? E aumentar o preço com base nisso. O cara, ele reclama muito. Porque é quase 30 euros. Tá? Para você conseguir comprar uma Ferrari agora. Com esse aumento de preço. O cara não é daqui a da Europa. É até bom. Porque quando o pessoal acha que é brasileiro reclamando. Não vale. Porque aqui o dinheiro é ruim. Não vale. Cara, até lá fora os caras reclamam. Tá? E tem um problema. Né? Os caras aumentam esse preço. Aumentam o preço para você comprar com dinheiro vivo. E olha que interessante. O jogo quer ser tão realista. Mas ele não te permite você vender os carros que você já tem. Olha que curioso. Na vida real, né? Pô. Posso vender meu carro. Pegar esse dinheiro e comprar um carro melhor se eu quiser. No jogo você não pode. Você tem que farmar tudo de novo. Que realismo é esse? É só no preço que é o realismo quando aumenta? Curioso, né meu amigo? É, né? Coitadinhos, né? Então. E aí os jogadores ficaram bem chateados com isso, obviamente. Além disso, listaram diversos problemas de lobby. Por exemplo. Eu não jogo Gran Turismo. Então por isso que eu tô falando que os jogadores estão relatando. Tá? Mas os jogadores em geral estão chateados com esse aumento. E com alguns probleminhas do jogo que não são corrigidos. Tá? Como o lag dos onlines. Os lobbies não funcionam muito bem. E os caras estão lá atacando o microtransação. E aí. Isso daí vem aquela questão, né cara? É algo bem zoado. Por quê, cara? Você vai querer pagar metade. É quase metade. Do preço oficial do jogo. Pra você conseguir um carro. Isso não tem cabimento. Porque já é um jogo pago, cara. Se fosse um jogo gratuito. Até dava pra gente tentar entender isso aqui. E ainda se fosse gratuito. Eu achava que seria meio tosco. Tá? Porque é um preço alto. Pra um carro. E ainda é um jogo pago, cara. Então isso não tem cabimento. É absurdo isso aqui que os caras estão fazendo. Tá? Eu até falaria assim. Ah. Os caras querem imitar a realidade. Beleza. É difícil de pegar carro. Você tem que grindar mais pra pegar carro. Mas esses carros não são vendidos por dinheiro real. Aí. Tudo bem. Porque aí. Todo mundo ia estar no mesmo nível. Todo mundo ia sentir a dificuldade de pegar um carro. Porque ficou mais caro. Até entenderia. Mas a gente sabe que isso aí é safadeza, né? Porque o carro vai aumentar de preço. Eles vão aumentar de preço. Eles vão lucrar muito mais. Né? Eu não sei se quando os carros abaixarem mais de 50% se isso acontecer. Será que eles vão diminuir 50% do valor das vendas? Aí eu quero ver se isso de fato vai acontecer. E se eles vão abaixar em grande quantidade. Eles baixaram de dois carrinhos. Será que se mais de 20 carros aí baixarem de preço. Eles vão baixar também? Eu não sei. Mas enfim. Essa implementação é muito tosca de qualquer forma. Né? Não é viável pro jogador. É um negócio que você tá pagando duas vezes. Né? Não é um investimento que ao meu ver é muito bom. Isso degrada ali a fanbase. A fanbase vai ficando chateada. Embora o Gran Turismo seja um jogo muito elogiado. Por ser um jogo interessante. Sua gameplay parecia ser boa. De acordo com o relato dos jogadores. Esses problemas de microtransação acabam com a imagem de um jogo. Que poderia ser talvez um arco ali. Mas você vai ver Gran Turismo. Você vai lembrar dessas paradas predatórias. Mais do que o próprio jogo. Isso infelizmente mancha a imagem total dele. Cara. É complicado né? E por último aqui nós temos o caso do Diabo Imortal. Nesse caso aqui também é uma microtransação. Mas o Diabo Imortal é um jogo gratuito. Então ele tem essas mecânicas de microtransação dentro do jogo. Que é pra poder se manter. Porém ainda não se sabe. O lançamento do jogo está aí na esquina. Sai amanhã. E aí com o tempo a gente vai ver realmente se essas microtransações. É algo um tanto justificável assim. É uma microtransação mais tranquila. Que é pra manter. Mas que não é agressiva e tal. Ou se sei lá. Um cara que tem muito dinheiro. E em um dia vai conseguir fazer o que você faria em um ano. Aí seria uma microtransação ruim. Então isso vai depender um pouco. Mas o fato é que o jogo Diabo Imortal. Ele vem com as clássicas LUT Boxes. Né? Que sumiu até um pouco da indústria ultimamente. Por causa depois do que aconteceu com a EA. Foi bem interessante. A gente vê como a galera quando fica bolada alguma coisa. As empresas começam a evitar. Só que como o Diabo Imortal é mais mobile do que PC. Embora ele vai sair pro PC. Eles acabaram aceitando esse tema aí. De usar as LUT Boxes. Porém, o jogo vai ser proibido em dois países. Que é na Noruega e na Bélgica. Ambos países que colocaram leis contra esse tipo de prática. Que são as LUT Boxes. Além disso, outras empresas como a Nintendo. A EA, a Psyonix e a Konami, por exemplo. Pararam de lançar jogos nesses países. Por causa desta lei. Eles não se adaptaram. Não quiseram se adaptar. Talvez o mercado não valeria a pena pra se adaptar desses dois países. E eles saíram de lá. E não colocaram mais jogos. E o Diabo também vai acontecer a mesma coisa. Não vai ser lançado na Noruega nem na Bélgica. Eles falaram que dá pra você jogar o jogo. Mas ele não garante que você não vai ser banido por causa disso. Porque se em qualquer momento o governo falar. Não pode. Eles vão ter que banir todo mundo com IP desses países. Então, esses países aí foram banidos. E jogadores não vão poder jogar o jogo. Essa é uma discussão diferente. Eu sou um pouco contra. Eu acho que o jogador tem que decidir ou não. A gente tem que criticar. E decidir ou não jogar o jogo. E não acho que o negócio tem que ser proibido ali na marra. Eu já não sou tão a favor disso. Embora eu acho bem tosco essas microtransações agressivas. Como vocês veem em todo vídeo aqui. Eu acho que o povo mais que tem que decidir o que é bom pra ele ou não. Mas enfim. Isso aqui é o vídeo então. Essas duas microtransações maravilhosas dos joguinhos. Eu fico por aqui. Um beijo grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. Tchau.